Feiticeira E ela me fez Eu vivia sozinho Sem ter um alguém Para me consolar Vivia sofrendo Tristonho da vida Somente a chorar Ela me apareceu E com apenas um toque De sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 É essa mulher Que por ela também Feiticeira 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 Eu não posso negar O feitiço Que ela me fez Eu vivia sozinho Sem ter um alguém Para me consolar Vivia sofrendo Tristonho da vida Somente a chorar Ela me apareceu Ela me apareceu E com apenas um toque De sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 É essa mulher Que por ela ganhei Feiticeira Feiticeira Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou Falar com seu pai E quero saber Se ele concorda Com um casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai Aceitar nossos planos Só porque Eu não tenho Sangue cigano Só porque Eu não tenho Sangue cigano Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho Sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou Falar com seu pai E quero saber Se ele concorda Com um casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai Aceitar nossos planos Só porque Só porque Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Aceitination So porque Você tem Amém. Eu estou distante, mas estou lembrando de você amor Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor Pois estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios De abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu Lhe falar de mim e não repetir a palavra adeus Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma foto da catedral onde nos vejamos com juras de amor Perante ao altar, nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que chorei e que você chorou Eu estou distante, mas estou lembrando de você amor Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor Pois estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios De abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu Lhe falar de mim e não repetir a palavra adeus Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma foto da catedral onde nos vejamos com juras de amor Perante ao altar, nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que chorei e que você chorou Eu quero passar o final de semana contigo 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 Faz tanto tempo que não tenho tempo De ficar perto de ti Nossos momentos foram tão lindos E ainda não esqueci É que medo me deu tão curto, meu bem Não vá pensar que eu tenho outro alguém Estou sentindo que você me chama Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Eu quero passar o final de semana contigo Eu quero passar o final de semana contigo Eu quero passar o final de semana contigo Quero entregar esse amor que guardei Dentro de mim pra você E quero contar o quanto chorei Com vontade de te ver É que meu tempo é tão curto, meu bem Não vá pensar que eu tenho outro alguém Estou sentindo que você me chama Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Eu quero passar o final de semana contigo 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 Eu quero passar o final contigo Eu quero passar o final de semana contigo Venha me apanhar às oito Também quero saber tudo de você Quero ter certeza desse amor Que pra mais tarde o meu peito não sofrer Alô? Alô? Quem está falando? Sou eu Sou eu Quem estou chamando? Será você? Sim, sou eu meu grande amor Nem posso acreditar Que pra mim você telefonou Nem posso acreditar Que pra mim você telefonou Nem posso acreditar Que pra mim você telefonou Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber o que falar Tudo que eu tinha a dizer Lhe disse apenas com um olhar Foi a primeira vez Por isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Perdoe a minha timidez Isso é tão natural Não me queira mal Eu saí com você Eu saí com você Para lhe falar de amor E quando provei seu beijinho A palavra me A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber Fiquei sem saber o que falar Fiquei sem saber o que falar Tudo que eu tinha a dizer Lhe disse apenas com um olhar Foi a minha primeira vez Isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Perdoe a minha timidez Isso é tão natural Não me queira mal Mulher traiçoeira Mulher traiçoeira Vai embora de vez E não volte pra mim Nem por brincadeira Mulher traiçoeira Mulher traiçoeira Vai embora de vez E não volte pra mim Nem por brincadeira Quando tu estás comigo É um castigo Eu não tenho sossego Por isso estou agora Te mandando embora Sem de nada ter medo Peço que você não fique Peço que você não fique E não complique A minha vida Peço pelo amor de Deus Compre a passagem Compre a passagem Compre a passagem Somente lida Mulher traiçoeira Mulher traiçoeira Mulher traiçoeira Vai embora de vez Se não pode Se não pode Se não pode pra mim Se não pode pra mim Nem por brincadeira Se não pode pra mim Quando você for embora Mulher traiçoeira Mulher traiçoeira Mulher traiçoeira Vai embora de vez Se não pode pra mim 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 Já troquei você por outra Não estou arrependido Porque a outra é livre E você tem um marido Mulher Vê se entende Vê se compreende Minha situação Você bagunçou demais As estruturas do meu coração Depois que me apaixonei Foi que dissesse Que eras casada Agora vê se me esquece Você não merece Cruzar minha estrada Agora vê se me esquece Você não merece Cruzar minha estrada Já troquei você por outra Não estou arrependido Porque a outra é livre E você tem um marido Já troquei você por outra Não estou arrependido Porque a outra é livre E você tem um marido Mulher Vê se entende Vê se compreende Minha situação Você bagunçou demais Você bagunçou demais As estruturas do meu coração Depois que me apaixonei Foi que dissesse Que eras casada Agora vê se me esquece Você não merece Você não merece Cruzar minha estrada Agora vê se me esquece Você não merece Cruzar minha estrada Já troquei você por outra Não estou arrependido Porque a outra é livre E você tem um marido Já troquei você por outra Não estou arrependido Porque a outra é livre E você tem um marido Já troquei você por outra Em mulher de muitos Você se transformou Saindo na noite Pra vender o seu amor Em mulher de muitos Você se transformou Saindo na noite Pra vender o seu amor Essa é sua história Você foi senhora e dona de um lar Mais um dia Deixou seu marido E com o fingido Você foi morar Gastando tudo que tinha Deixou-a sozinha Em um mundo de dor E hoje sem ter um cruzeiro Por qualquer dinheiro Você dá amor E hoje sem ter um cruzeiro Por qualquer dinheiro Você dá amor Em mulher de muitos Você se transformou Saindo na noite Pra vender o seu amor Em mulher de muitos Você se transformou Saindo na noite Pra vender o seu amor Hoje ainda está bem Porque o seu corpo Ainda resiste Mas você já imagina Que o seu futuro Vai ser muito triste Quando os homens da noite Não quiserem mais O seu falso amor Aí você vai lamentar Ter deixado o seu lar E vai chorar de dor Aí você vai lamentar Ter deixado o seu lar E vai chorar de dor Em mulher de muitos Você se transformou Saindo na noite Pra vender o seu amor Em mulher de muitos Você se transformou Saindo na noite Saindo na noite Pra vender o seu amor Em mulher de muitos Você se transformou Saindo na noite Saindo na noite Pra vender o seu amor Em mulher de muitos Saindo na noite 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 Eu preciso tanto saber Como vai aqueles olhos tristes Saindo na noite Saber se morreu Saber se morreu O amor maior Saindo na noite Saindo na noite Saindo para entender Eu piles de mistério Preciso tanto ver de perto esses olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe E o nosso amor ainda não morreu Por que você não responde? Eu preciso tanto de você Por que, amor, eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui vivendo sozinho Seguindo as pegadas no mesmo caminho Onde alguém triste também já passou Por que, amor, eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde? Preciso tanto ver de perto A sua cabecinha branca Já foi tão negra Igual a minha E essas mãozinhas trêmulas Foram tão firmes Iguais as minhas E esse seu rostinho lindo Que ao beijar Me sinto feliz É outra mulher mais pura Que até hoje eu conheci Mamãe, mamãe Por favor, não se vá agora Mamãe, mamãe Fique ao menos algumas horas Preciso que você fique E não se vá assim tão apressada Enquanto estás comigo Em minha vida Não falta nada A sua cabecinha branca Já foi tão negra Igual a minha Igual a minha E essas mãozinhas trêmulas Foram tão firmes Iguais as minhas E esse seu rostinho lindo Que ao beijar Me sinto feliz É outra mulher mais pura Que até hoje eu conheci É outra mulher mais pura Que até hoje eu conheci Mamãe, mamãe Por favor, não se vá agora Mamãe, mamãe Fique ao menos algumas horas Preciso que você fique E não se vá assim tão apressada Enquanto estás comigo Enquanto estás comigo Em minha vida Não falta nada Mamãe, mamãe Por favor, não se vá agora Mamãe, mamãe Fique ao menos algumas horas Preciso que você fique E não se vá agora E não se vá assim tão apressada Enquanto estás comigo Em minha vida Não falta nada Eu não sei por que Eu sou tão triste Se existe alguém para mim Eu não tenho a felicidade Só tristeza existe em mim Todo mundo tem um carinho Eu sozinho fico a pensar Se é de noite eu fico chorando A tristeza começa a chegar Se é de noite eu fico chorando A tristeza começa a chegar Se eu tivesse a felicidade A tristeza eu ia esquecer Se eu tivesse um amor de verdade Que quisesse me obedecer A tristeza eu mandava ir embora De alegria eu ia viver A tristeza eu mandava ir embora De alegria eu ia viver De alegria eu ia viver Eu não sei por que sou tão triste Se existe alguém para mim Eu não tenho a felicidade Só tristeza existe em mim Só tristeza existe em mim Se é de noite eu fico chorando Se é de noite eu fico chorando A tristeza começa a chegar Se é de noite eu fico chorando A tristeza começa a chegar Se é de noite eu fico chorando Toque em mim Estou mais vivo do que antes Tenho amor e mais Toque em mim Porque fugir dos meus carinhos Isso não se faz Toque em mim Vamos romper essa distância Que não é real Toque em mim A solidão está roubando Nosso ideal Toque em mim Nós parecemos dois estranhos Nessa cama Pois não se trata Com desprezo a quem se ama O seu silêncio tem o dom De me deixar assim Sei que errei Sei que errei E reconheço que o meu erro Só te fez chorar Eu só te peço nova chance Pra recomeçar E já que estamos lado a lado Toque em mim Estou mais vivo do que antes Tenho amor e mais Porque fugir dos meus carinhos Isso não se faz Toque em mim Toque em mim Vamos romper essa distância Que não é real Toque em mim A solidão está roubando Nosso ideal Toque em mim Nós parecemos dois estranhos Nós parecemos dois estranhos Nessa cama Pois não se trata Com desprezo a quem se ama Seu silêncio tem o dom De me deixar assim Sei que errei Me reconheço Me reconheço que o meu erro Só te fez chorar Eu só te peço nova chance Pra recomeçar E já que estamos lado a lado Toque em mim Toque em mim Nós parecemos dois estranhos Nós parecemos dois estranhos Nessa cama Pois não se trata Com desprezo a quem se ama Seu silêncio tem o dom De me deixar assim Sei que errei Me reconheço Que o meu erro Só te fez chorar Eu só te peço nova chance Pra recomeçar E já que estamos lado a lado Toque em mim Outra mulher igual a minha Só em outra geração Ela sempre se aproveita Ela sempre se aproveita Do meu fraco coração Outra mulher igual a minha Só em outra geração Ela sempre se aproveita Ela sempre se aproveita Do meu fraco coração Esta mulher que eu tenho Sempre me deixa em contramão Se eu começo a falar Ela manda eu calar Ela manda eu calar Só ela tem razão Se vamos ao cinema E o filme é de amargar Ela diz que o filme é bom Ela diz que o filme é bom Ela diz que o filme é bom E me manda estudar Outra mulher igual a minha Outra mulher igual a minha Só em outra geração Ela sempre se aproveita Ela sempre se aproveita Do meu fraco coração Se vamos ao restaurante Ela diz que nada presta Só ela sabe cozinhar Mas em casa Mas em casa não cumpre Com a sua obrigação É por isso que eu digo Que mulher igual a minha Só em outra geração Outra mulher igual a minha Só em outra geração Ela sempre se aproveita Ela sempre se aproveita Ela sempre se aproveita Do meu fraco coração Outra mulher igual a minha Só em outra geração Ela sempre se aproveita Meu coração Faz forte, muito forte Bate forte, muito forte Mas é só quando te vejo Se não te vejo Bate fraco, muito fraco Bate fraco, muito fraco Com saudade do teu beijo Meu coração Bate forte, muito forte Bate forte, muito forte Bate forte, muito forte Mas é só quando te vejo Se não te vejo Bate fraco, muito fraco Bate fraco, muito fraco Com saudade do teu beijo Quando te vejo a minha pressão aumenta Meu coração não aguenta e vale muito acelerado É que você tem um jeitinho tão temgoso Sabe me beijar gostoso e conhece meu ponto trago Meu amorzinho, meu coração se agita Quando você me excita e me faz de gato e sapato Meu amorzinho, meu coração se agita Quando você me excita e me faz de gato e sapato Meu coração bate forte, muito forte Bate forte, muito forte Mas é só quando te vejo se não te vejo Bate fraco, muito fraco Bate fraco, muito fraco Com saudade do teu beijo Quando te vejo a minha pressão aumenta Meu coração não aguenta e vale muito acelerado É que você tem um jeitinho tão temgoso Sabe me beijar gostoso e conhece meu ponto fraco Meu amorzinho, meu coração se agita Meu coração bate forte, muito forte, muito forte Bate forte, muito forte Mas é só quando te vejo se não te vejo Bate fraco, muito fraco, muito fraco Bate fraco, muito fraco Com saudade do teu beijo Meu coração bate forte, muito fraco Bate forte, muito forte Mas é só quando te vejo se não te vejo Bate fraco, muito fraco Bate fraco, muito fraco Com saudade do teu beijo Meu coração bate fraco, muito fraco Bate fraco, muito fraco Se você fosse por mim Não estaria chorando esse franto Que em seu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo meu carinho Lhe entreguei ao pensar Que você me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não, agora não Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração Não estaria chorando esse franto Que em seu rosto rola Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo meu carinho Eu lhe entreguei ao pensar Eu lhe entreguei ao pensar Que você me faria feliz Mas me enganei Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não Comigo não Meu corpo está fechado E você Oh mamãe Eu tenho culpa De fazer você chorar Oh mamãe Os seus conselhos Eu não soube escutar Oh mamãe Estou cansado De viver assim sozinho Oh mamãe Oh mamãe Como eu queria Ter agora Os seus carinhos Oh mamãe Os seus conselhos Me levavam Para o bem E sem você E sem você Não ouvi os seus conselhos Peço pra me perdoar Eu não soube escutar Eu não soube escutar Peço pra me perdoar Peço pra me perdoar Peço pra me perdoar Eu não soube escutar Peço pra me perdoar Eu não soube escutar Peço pra me perdoar Peço pra me perdoar Oh Índia Oh Índia Aonde estarás? Oh Índia Quando voltarás? Oh Índia Oh Índia Aonde estarás? Oh Índia Quando voltarás? Você é a Índia que eu quero E me desespero Se não a encontro Quando eu lhe aperto Em meus braços Me entrego aos fracassos Até fico tonto Eu preciso lhe dar meu amor E sentir seu calor Como antigamente E preciso falar com seu pai Para que ele aceite o nosso casamento Oh Índia Oh Índia Aonde estarás? Oh Índia Oh Índia Aonde estarás? Oh Índia Quando voltarás? Sorria Sorria, meu bem Sorria Sorria Da infelicidade Que você procurou Sorria, meu bem Sorria 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 Você hoje chora Sorria 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 Deve sorrir, que outro dia será bem melhor. Querida, o seu erro você vai pagar. Entenda, que eu não posso mais te aconselhar. Confesso que você foi o meu grande amor. Sempre sorria, sempre sorria, assim como estou. Sempre sorria, sempre sorria, assim meu amor. Sorria, meu bem, sorria da infelicidade que você procurou. Sorria, meu bem, sorria. Você hoje chora por alguém que nunca me amou. Sorria, meu bem, sorria. Sorria, eu sempre lhe dizia, que ele foi o que cumpri melhor. Chorar, pra quê? Chorar, você deve sorrir, que outro dia será bem melhor. Querida, o seu erro você vai pagar Entenda que eu não posso mais lhe aconselhar Confesso que você foi o meu grande amor Sempre sorria, sempre sorria assim como estou Sempre sorria, sempre sorria assim como estou Sempre sorria, sempre sorria assim meu amor Sempre sorria, sempre sorria assim meu amor Menina dos olhos negros Me dá um pouco do teu amor Em troca te dou mil beijos Pois te desejo com todo ardor Tu tens a pele morena És a pequena dos sonhos meus Porque faço qualquer coisa Até o mundo posso te dar Pra ganhar o teu carinho Faço qualquer coisa que você mandar Vem, vem, vem Me dá um beijinho Pois aqui sozinho Não quero ficar Vem, vem, vem Me faz um carinho Temos todo tempo para amar Vem, vem, vem Me dá um beijinho Pois aqui sozinho Não quero ficar Vem, vem, vem Me faz um carinho Temos todo tempo para amar Menina dos olhos negros Me dá um pouco do teu amor Em troca te dou mil beijos Pois te desejo com todo ardor Tu tens a pele morena Temos todo tempo para amar Vem, vem, vem Me dá um beijinho Vem, vem, vem Me faz um carinho Temos todo tempo para amar Vem, vem, vem Me dá um beijinho Pois aqui sozinho Não quero ficar Vem, vem Me faz um carinho Temos todo tempo para amar Agora vá para a cadeia Eu não quero mais te ver É a polícia te levando Eu aqui fico zombando Do teu jeito de viver Agora vá para a cadeia Porque o mundo é moderno Já que eu não te quero mais Já que eu não te quero mais Vá morar com Satanás Lá nas grades do inferno Eu te dei tanto carinho Tu me deixaste sozinho E até me abandonaste Tudo isso perdoei Novamente te aceitei Outra vez não me amaste Mas estou arrependido De um dia ter sofrido Por uma mulher tão feia Você não merece amor O carinho que eu te dou É a chave da cadeia Agora vá para a cadeia Eu não quero mais te ver É a polícia te levando Eu aqui fico zombando Do teu jeito de viver Agora vá para a cadeia Porque o mundo é moderno Já que eu não te quero mais Vá morar com Satanás Lá nas grades do inferno Eu te dei tanto carinho Tu me deixaste sozinho E até me abandonaste Tudo isso perdoei Novamente te aceitei Outra vez não me amaste Mas estou arrependido De um dia ter sofrido Por uma mulher tão feia Você não merece amor O carinho que eu te dou É a chave da cadeia Agora vá para a cadeia Eu não quero mais te ver É a polícia te levando Eu aqui fico zombando Do teu jeito de viver Agora vá para a cadeia Porque o mundo é moderno Não, não vá embora Não, não vá embora Não maltrate mais meu coração Não, não vá embora Não, não vá embora Não, não vá embora Já sofri de você Já sofri demais Já cansei de me perder Onde você for Eu irei também Vou seguir seus passos Vou pegar no pé Vou fazer de tudo Pra não me perder Vou fazer de tudo Pra não me perder Você pode até Achar que não é certo Mas eu vou ficar Sempre de olho aberto Tem alguém querendo Lhe tirar de mim Se eu vacilar Vivo sem você Não vou dar vouveira Pra não lhe perder Não, não vá embora Não vou dar vouveira Pra não lhe perder Não, não vá embora Não maltrate mais meu coração Eu não suportaria Me perder de novo Doce paixão Me perder de novo Doce paixão Posso lhe garantir Posso até lhe jurar Encontro por telefone Nunca mais vou marcar Posso lhe garantir Posso até lhe jurar Encontro por telefone Nunca mais vou marcar Eu estava no hotel O telefone tocou Uma voz tão carinhosa Me chamava Me chamava de amor Me enganei com a voz E convidei-a pra sair Mas ao ver ela de perto Digo com sinceridade Deu vontade de dormir Posso lhe garantir Posso lhe garantir Posso até lhe jurar Encontro por telefone Nunca mais vou marcar Posso lhe garantir Posso até lhe jurar Encontro por telefone Encontro por telefone Nunca mais vou marcar Aquela voz carinhosa Que ouvi por telefone Ao ouvir pessoalmente Parecia voz de homem A mulher era tão feia Que me deixou horrorizado Eu pensei comigo mesmo Será que marcar Encontro por telefone É pecado Posso lhe garantir Posso até lhe jurar Encontro por telefone Nunca mais vou marcar Posso lhe garantir Posso até lhe jurar Encontro por telefone Encontro por telefone Nunca mais vou marcar Encontro por telefone Eu posto acho que google dinâmicas Eu posso te ajudar Eu não vou viver a lamentar Agora é tarde, tente me esquecer O que eu quero é distância de você Eu queria olhar nos seus olhos E poder dizer Que não quero lhe ver a chorar Procure entender Nosso amor terminou quando a luz se apagou No silêncio da noite você me magoou Na penumbra do quarto você me recusou E os meus desejos tão fortes você me matou Sinto muito mas você não soube dar valor Me deixando na noite tão fria e sem alegria Agora é tarde pra recomeçar Eu não vou viver a lamentar Agora é tarde, tente me esquecer O que eu quero é distância de você Eu queria olhar nos seus olhos E poder dizer Que não quero lhe ver a chorar Procure entender Desejos tão fortes você me matou Sinto muito mas você não soube dar valor Sinto muito mas você não soube dar valor A primeira vez que vi você O cupido logo me deixou O cupido logo me deixou Pois eu não consigo esquecer Aquele jeito que você me olhou Foi um olhar tão apaixonado Foi um olhar tão apaixonado Que meu coração se derreteu Perdi totalmente o controle Quando seu olhar cruzou com o meu Foi a flecha do amor Que o cupido atirou Que o cupido atirou Que o cupido atirou Que me pegou de jeito Desde quando vi você Passo noites e noites Sem dormir direito Foi a flecha do amor Que o cupido atirou Que me pegou de jeito Foi a flecha do amor Mesmo enquanto nos olhamos Faço noites e noites Sem dormir direito Olha meu amor Está difícil Esquecer aquele nosso encontro Acho que você me envençou No mesmo instante No mesmo instante Que você me olhou Foi um olhar tão apaixonado Que meu coração se derreteu Perdi totalmente o controle Quando seu olhar Quando seu olhar cruzou com o meu Foi a flecha do amor Que o cupido atirou Que me pegou de jeito Desde quando vi você Passo noites e noites Sem dormir direito Foi a flecha do amor Foi a flecha do amor Que o cupido atirou Que me pegou de jeito Desde quando vi você Passo noites e noites Sem dormir direito Foi a flecha do amor Que o cupido atirou Que o cupido atirou Que me pegou de jeito Desde quando vi você Passo noites e noites Sem dormir direito Senhor delegado Salve esta mulher Preciso dela cedinho Pra fazer o meu café Senhor delegado Como posso viver Ela estando na cadeia Falta em casa o que eu comer Assim dizia o homem Implorando para o delegado Que solte a sua mulher Porque sem ela ele está arrasado Porque quem lhe dá de tudo Porque quem lhe dá de tudo É aquela que está na cadeia Mas ele não é capaz De lembrar que algum tempo Lhe chamou de veia Senhor delegado Solte esta mulher Preciso dela cedinho Preciso dela cedinho Pra fazer o meu café Senhor delegado Como posso viver Ela estando na cadeia Falta em casa o que eu comer Assim dizia o homem Assim dizia o homem Implorando para o delegado Que solte a sua mulher Que solte a sua mulher Porque sem ela ele está arrasado Porque quem lhe dá de tudo É aquela que está na cadeia Mas ele não é capaz Mas ele não é capaz De lembrar que algum tempo Lhe chamou de veia Senhor delegado Solte esta mulher Preciso dela cedinho Pra fazer o meu café Senhor delegado Como posso viver Ela estando na cadeia Falta em casa o que eu comer Senhor delegado Solte esta mulher Preciso dela cedinho Não quero nada com você Não, não, não Sai do meu caminho É como diz o ditado Se for mal acompanhado É melhor andar sozinho Não adianta insistir Para eu ficar aqui Porque já vou embora De você não me despeço Por favor que eu te peço Sai do meu caminho agora Me deixa seguir em paz Porque não quero mais Encontrar-me com você Fizeste uma comigo Esse vai ser seu castigo Vai sofrer até morrer Não quero nada com você Não, não, não Sai do meu caminho É como diz o ditado Se for mal acompanhado É melhor andar sozinho O amor que eu te dei Eu jamais receberei Porque não me devolves Esse foi um desperdício De amor e é com isso Que a gente se comove Não adianta tentar Impedir eu viajar Porque não fico mais Você tem cara de falsa Não gosto de sua raça Por favor me deixe em paz Não quero nada com você Não, não, não Sai do meu caminho É como diz o ditado Se for mal acompanhado É melhor andar sozinho Não quero nada com você Não, não, não Sai do meu caminho É como diz o ditado Se for mal acompanhado Já é meia-noite Olho para a cama E ainda está vazia Desde as nove horas Desde as nove horas Meu corpo reclama Estou sentindo frio Os nossos lençores Estão esperando A sua chegada Fazem muitas noites Que você só chega Quando é madrugada Fico lhe esperando Com o coração Cheio de amor As horas se passam E a cada minuto Aumenta a minha dor Junto ao abajur Uma velha foto Do nosso passado Olhando pra ela Vejo que já fui feliz Ao seu lado Não suporto mais Não suporto mais Não suporto mais Não suporto mais Lhe dou tanto amor E você não sabe Me retribuir Não suporto mais 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 Nesse quarto escuro Sem você aqui Eu não sou feliz Já é meia-noite Olho para a cama E ainda está vazia Desde as nove horas Meu corpo reclama Estou sentindo frio Os nossos lençóis Estão esperando A sua chegada Fazem muitas noites E você só chega Quando é madrugada Fico lhe esperando Com o coração Cheio de amor As horas se passam E a cada minuto Aumenta a minha dor Junto ao abajur Junto ao abajur Uma velha foto Do nosso passado Olhando pra ela Vejo que já fui Infeliz ao seu lado Não suporto mais 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 Lhe dou tanto amor E você não sabe Me retribuir Não suporto mais Não suporto mais Não suporto mais Não suporto mais Nesse quarto escuro Sem você aqui Eu não sou feliz Não suporto mais Não suporto mais No primeiro beijo, quase me bateu No segundo beijo, me falou que amor Veio a emoção, e nos envolveu E daí então, tudo aconteceu Louco de desejo, cheio de paixão Me deixei levar, pelo seu ardor Ela me abraçou, com tanta paixão E depois do abraço, veio a explosão Foi quando um grito apaixonado Ouvi seus lábios, esmagando os meus Depois veio o deslumbramento E por um momento, eu me senti um Deus Um raio percorreu o espaço Eu vi, o quarto se iluminou Naquele instante, eu percebi Que tudo que eu senti Foi a explosão do amor Louco de desejo, cheio de paixão Me deixei levar, pelo seu ardor Ela me abraçou, com tanta paixão E depois do abraço, veio a explosão Foi quando um grito apaixonado Ouvi seus lábios, esmagando os meus Depois veio o deslumbramento E por um momento, eu me senti um Deus Um raio percorreu o espaço Eu vi, o quarto se iluminou Naquele instante, eu percebi Que tudo que eu senti Foi a explosão do amor Foi quando um grito apaixonado Ouvi seus lábios, esmagando os meus Depois veio o deslumbramento Eu vi, o quarto se iluminou Eu vi, o quarto se iluminou Oh meu senhor Estou pedindo três minutos de atenção Pra lhe dizer Que necessito que o senhor me estenda a sua mão Pra que eu possa Fazer um paralítico feliz Eu necessito que o senhor me estenda a sua santa mão pra mim Oh meu senhor Eu sei que és o dono de toda verdade E também és o dono da felicidade E por isso ao senhor estou pedindo Oh meu senhor Aqui na terra sou cantor Ouça meu grito Eu reconheço que o senhor acha bonito Quando vê um paralítico sorrindo Eu reconheço que eu aniversário Oh meu Senhor, eu sei que és o dono de toda a verdade E também és o dono da felicidade E por isso ao Senhor estou pedindo Oh meu Senhor, aqui na terra seu cantor ouça meu grito Eu reconheço que o Senhor acha bonito Quando vê um paralítico sorrindo Oh meu Senhor, eu sei que és o dono de toda a verdade E também és o dono da felicidade E por isso ao Senhor estou pedindo Oh meu Senhor, aqui na terra onde estou tem um político Que reconhece que o Senhor acha bonito Quando vê um paralítico sorrindo Oh meu Senhor, aqui na terra onde estou Hoje eu sou que estou Totalmente afim de me divertir Hoje a tristeza não vai ter espaço Eu quero cair nos seus braços Quero brincar pra valer Hoje a noite vai ser toda nossa Não quero saber que possa Hoje eu me dou pra você Quero cair com você Quero cair com você na gandaia Quero fazer de você Meu iaia, meu ioiô Hoje eu tô com a corda toda A solidão que se exploda Hoje eu quero é amor Tô, hoje eu tô que tô Totalmente afim de me divertir Tô, hoje eu tô que tô Hoje eu tô que tô Tô, hoje eu tô que tô Onde você for Também quero ir Hoje a tristeza não vai ter espaço Eu quero cair nos seus braços Quero brincar pra valer Hoje a noite vai ser toda nossa Não quero saber que possa Hoje eu me dou pra você Quero cair com você na gandaia Quero fazer de você Meu iaia, meu ioiô Hoje eu tô com a corda toda A solidão que se exploda Hoje eu quero é amor Tô, hoje eu tô que tô Totalmente afim de me divertir Tô, hoje eu tô que tô Onde você for Também quero ir Tô, hoje eu tô que tô Totalmente afim de me divertir Tô, hoje eu tô que tô Onde você for Também quero ir Tô, hoje eu tô que tô Totalmente afim de me divertir Tô, hoje eu tô que tô Onde você for Também quero ir Tô, hoje eu tô que tô Totalmente afim de me divertir Tô, hoje eu tô que tô Sertaneja se eu pudesse E papai do céu me desce O espaço pra voar Eu corria a natureza Acabava com a tristeza Só pra não te ver chorar Na ilusão deste poema Eu roubava um diadema Lá do céu pra te ofertar Lá do céu pra te ofertar Sertaneja pra secar os teus olhinhos Vai ouvir os passarinhos Que cantam mais do que eu A tristeza do teu canto É mais triste quando eu canto A canção que te escrevi E os teus olhos nesse instante Brilham mais que a mais brilhante Das estrelas que eu já vi Sertaneja Sertaneja Vou embora A saudade Vem agora A alegria Vem depois Vou subir Por outras serras Construir Em outras terras Um ranchinho Pra nós dois Sertaneja Sertaneja Por que choras quando eu canto? Sertaneja Se este canto é todo teu Sertaneja Pra secar os teus olhinhos Vai ouvir os passarinhos Que cantam mais do que eu Quando falei Que não quero mulheres Momentos Não quis dizer Se esconda de mim Quando chorei Em um dos meus argumentos Não quis pedir Pra que zombasse de mim É que eu te amei Não sei por que te amei Mas aconteceu E eu não pude Derretar E eu chorei Pra você ver Chorei E seus beijos frios Não bastaram Pra enxugar O pranto que rolava Em meu rosto Em meu rosto Com desgosto E o meu amor exposto Demonstrando Minha dor Enquanto eu apertava Seu corpo com meus braços Morria nos fracassos De seus beijos De seus beijos Sem calor E eu te amei Não sei por que te amei Não sei por que te amei Não sei por que te amei Mas aconteceu E eu não pude evitar E eu chorei Pra você ver Chorei E seus beijos frios Não bastaram Pra enxugar Quando falei Que não quero Mulheres Momentos Não quis dizer Se esponda de mim É que eu não posso te ver Com o pensamento Em outra pessoa Quando beijas A mim Porque te amei Porque te amei É que eu vou Ai, 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 ai Eu só queria saber Por que vivo triste assim Pra todos há um amor Só não existe um pra mim Será que foi o destino Que de mim se esqueceu Será que só a tristeza Foi o que pra mim nasceu Quando passo numa praça E vejo um casal sorrindo Sinto inveja e suspirando Acho lindo, muito lindo Procurando, sigo andando Na minha busca sem fim Perguntando se ela existe E se vem logo pra mim Se eu encontrar um dia Vou prendê-la ao meu lado E lidar com alegria O amor que tenho guardado Lá, 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 Eu só queria saber Por que vivo triste assim Pra todos há um amor Só não existe um pra mim Será que foi o destino Que de mim se esqueceu Será que só a tristeza Foi o que pra mim nasceu Quando passo numa praça E vejo um casal sorrindo Sinto inveja e suspirando Acho lindo, muito lindo Procurando, sigo andando Na minha busca sem fim Perguntando se ela existe E se vem logo pra mim Se eu encontrá-la um dia Vou prendê-la ao meu lado E lidar com alegria O amor que tenho guardado La 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 Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Meu coração se apaixona ligeiro Estou sentindo um amor verdadeiro Vem pros braços meus, traz o seu calor E em troca lhe darei o meu amor Vem pros braços meus, traz o seu calor E em troca lhe darei o meu amor Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Meu coração se apaixona ligeiro Estou sentindo um amor verdadeiro Vem pros braços meus, traz o seu calor E em troca lhe darei o meu amor Vem, 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 vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Só tragédias, só tragédias Só tragédias que aconteceram Quando amei você Só tragédias, só tragédias Todo mundo lutando pra ver O nosso amor morrer Lutaram tanto que um dia conseguiram Entre nós dois, afinal, tudo acabou Você acreditou demais naquela história Que com inveja alguém um dia me contou Só tragédias, só tragédias Só tragédias que aconteceram Quando amei você Só tragédias, só tragédias Todo mundo lutando pra ver O nosso amor morrer Se hoje estamos separados Um do outro Você bem sabe que a culpada é você Acreditava nas histórias que contavam E não ouvia o que eu ia lhe dizer Lutaram tanto que um dia conseguiram Entre nós dois, afinal, tudo acabou Você acreditou Você acreditou demais naquela história Que com inveja alguém um dia me contou Só tragédias Só tragédias Só tragédias me aconteceram Quando amei você Só tragédias Só tragédias Só tragédias Só tragédias Só tragédias Todo mundo lutando pra ver O nosso amor morrer Você é muito à toa Você não quis vida boa Eu odeio de tudo a ti E você não quis Nem ao menos saber de mim Agora vem pedindo perdão Cai e quer minha mão Eu não vou mais te ajudar Chega de papo Por favor, tente me deixar Compre uma garrafa de cana Sai por aí toda bacana Eu não te quero mais Sai de mim Mulher esculhambada Tu não estás com nada Ver se me deixa em paz Você é muito à toa Você não quis vida boa Eu dei de tudo a ti E você não quis Nem ao menos saber de mim Agora vem pedindo perdão Cai e quer minha mão Eu não vou mais te ajudar Chega de papo Por favor, tente me deixar Compre uma garrafa de cana Sai por aí toda bacana Sai por aí toda bacana Eu não te quero mais Sai de mim Mulher esculhambada Tu não estás com nada Ver se me deixa em paz Eu não sei o que que a vida Está comigo Está comigo pretendendo Quando penso que existo Na verdade estou morrendo Quando olho em minha volta E me vejo abandonado Sinto falta dos carinhos seus Que não estão mais ao meu lado O que fiz, meu Deus Pra sofrer tanto assim Eu lhe peço, meu Senhor Tenha pena de mim O que fiz, meu Deus Pra sofrer tanto assim Eu lhe peço, meu Senhor Tenha pena de mim Eu não sei o que que a vida Está comigo pretendendo Quando penso que existo Na verdade estou morrendo Quando olho em minha volta E me vejo abandonado Sinto falta dos carinhos seus Que não estão mais ao meu lado O que fiz, meu Deus Pra sofrer tanto assim Eu lhe peço, meu Senhor Tenha pena de mim O que fiz, meu Deus Pra sofrer tanto assim Eu lhe peço, meu Senhor Tenha pena de mim O que fiz, meu Deus Pra sofrer tanto assim Eu posso esquecer de tudo Mas tem certas coisas Que não esqueci Me lembro bem você comigo E aqueles momentos bons Que já vivi No aconchego lá na sala Vendo programas de televisão Nossas trocas de carícias Deixaram marcas em meu coração Só quem perde um grande amor Sabe como dói demais A solidão Só quem ama como eu Sabe 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 como fere a dor E a dor de uma paixão Vou fazer tudo o que puder Pra trazer você de volta para mim Eu descobri Eu descobri que necessito E você também 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 Pra trazer você de volta para mim Eu dessofri que necessito De você comigo para ser feliz A saudade bate forte outra vez Em meu peito cheio de amor Não dá pra suportar Já não dá pra resistir tanta tristeza Que invade o meu quarto, a minha mesa Eu vou lhe procurar Eu preciso de você aqui comigo Como amante ou apenas como amiga Preciso lhe encontrar Sem você a minha vida é tão triste Mas se o amor que existiu ainda existe Você voltará Não dá para viver desse jeito tão tristonho A minha vida com você era um sonho E sem você em pesadelo se transformou Talvez você esteja esperando que eu lhe encontre E eu estou pedindo a Deus que isso aconteça Antes que a morte nos separe para sempre A saudade bate forte outra vez Em meu peito cheio de amor Não dá pra suportar Já não dá pra resistir essa tristeza Que invade o meu peito cheio de amor Que invade o meu quarto, a minha mesa Eu vou lhe procurar Eu preciso de você aqui comigo Como amante ou apenas como amiga Como amante ou apenas como amiga Preciso lhe encontrar Preciso lhe encontrar Não dá para viver desse jeito tão tristonho A minha vida com você A minha vida com você era um sonho E sem você em pesadelo se transformou Talvez você esteja esperando Talvez você esteja esperando que eu lhe encontre E eu estou pedindo a Deus que isso aconteça Antes que a morte nos separe para sempre Não dá para viver desse jeito tão tristonho A minha vida com você era um sonho Se entrega pra mim Vem provar o gosto da minha boca Se entrega pra mim Vem fazer de mim Teu bichinho de estimação Me dá teu amor E em troca te dou Um lugar no meu coração Ah, tu já sabes o quanto te quero E por esse momento espero Toma logo uma decisão Não, não me deixa esperar desse jeito Divide comigo meu leito Se entrega pra mim Se entrega pra mim Se entrega pra mim Vem fazer de mim Vem fazer de mim Teu bichinho de estimação Me dá teu amor Se entrega pra mim Comigo meu leito Se entrega pra mim Se entrega pra mim Ah, tu já sabes o quanto te quero Se entrega pra mim Se entrega pra mim Você chegou em mim Se entrega pra mim Como a primavera Como a primavera Que chega ao jardim Quando a flor menos espera Mexeu com minha mente frágil Mexeu com minha mente frágil Balançou a minha estrutura Deixou sua foto pintada Dentro da minha moldura E o que é que eu faço Pra esquecer Todos os meus passos Com você Com você E o que é que eu faço Pra esquecer Todos os meus passos Com você 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 E o que é que eu faço pra esquecer Todos os meus passos com você E o que é que eu faço pra esquecer Todos os meus passos com você Se a saudade apertar Pode esperar que voltarei Pra apertar o seu corpo e beijar seus lábios mais uma vez Se a saudade apertar pode esperar que voltarei Pra apertar o seu corpo e beijar seus lábios mais uma vez Hoje estou resistindo porque a saudade ainda não dói Mas amanhã eu não sei se resisto lembrar do que houve entre nós Porque essa tal saudade quando bate mais forte em um peito qualquer A gente acaba chorando e termina voltando pra mesma mulher A gente acaba chorando e termina voltando pra mesma mulher Se a saudade apertar pode esperar que voltarei Pra apertar o seu corpo e beijar seus lábios mais uma vez Se a saudade apertar pode esperar que voltarei Pra apertar pode esperar que voltarei Pra apertar o seu corpo e beijar seus lábios mais uma vez Hoje estou resistindo Hoje estou resistindo porque a saudade ainda não dói Mas amanhã eu não sei se resisto lembrar do que houve entre nós Porque essa tal saudade quando bate mais forte em um peito qualquer A gente acaba chorando e termina voltando pra mesma mulher A gente acaba chorando e termina voltando pra mesma mulher A gente acaba chorando e termina voltando pra mesma mulher Quantos erros, quantas brigas, nossa vida de intrigas tem que ter um ponto final Já não somos mais amantes e estamos tão distantes, tudo isso é muito mal Não existe nem ao menos uma sombra da verdade do que foi o nosso amor Ele acabou, virou mentira e você já não inspira esse poeta sonhador Nosso amor já virou lixo, vivemos brigando, parecemos bicho Nosso amor já virou besteira, pra você não passo de uma brincadeira Quantos erros, quantas brigas, nossa vida de intrigas tem que ter um ponto final Já não somos mais amantes e estamos tão distantes, tudo isso é muito mal Não existe nem ao menos uma sombra da verdade do que foi o nosso amor Ele acabou, virou mentira e você já não inspira esse poeta sonhador Nosso amor já virou lixo, vivemos brigando, parecemos bicho Nosso amor já virou besteira, pra você não passo de uma brincadeira Nosso amor já virou lixo, vivemos brigando, parecemos bicho Nosso amor já virou besteira, pra você não passo de uma brincadeira Essa é mais uma noite que você me deixa Lhe esperando sem saber onde você está Já deitei e levantei, não sei quantas vezes As horas parecem meses, a noite parece um ano Estou só em nosso quarto, em frente ao espelho Abraçando nossos travesseiros, meu amor, estou chorando Olho, nossa cama arrumada Já é alta madrugada E você ainda não chegou Sofro ao lembrar que no passado Você ficava ao meu lado Dando e recebendo amor Ah, meu amor Se você soubesse como são tristes as noites sem você aqui Você jamais me deixaria só Cada gota desse pranto Que cai do meu rosto É como se fosse um pedaço tirado de mim Só não consigo entender por que me quero tanto Até parece que esse pranto Aumenta mais o meu amor Você passa noites e noites distante de mim Mas quando você chega aqui Correndo pros seus braços vou Olho, nossa cama arrumada Já é alta madrugada E você ainda não chegou Sofro ao lembrar que no passado Você ficava ao meu lado Dando e recebendo amor E você ainda não chegou A vida passando por mim, preciso esquecer Assim como estou, inútil, o que vou fazer? Já nem sei mais quem sou, nem para onde eu vou Saudade, 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 foi que restou Saudade, 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 foi que restou Lembro-me aí das rosas que ofertei para você Tanto amor eterno, sem saber Que o amanhã fosse o começo do meu fim Pois no seu caminho me perdi A vida passando por mim, o que vou fazer? Se o amor desejado por mim, está com você Já nem sei mais quem sou, nem para onde eu vou Saudade, 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 foi que restou Saudade, 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 foi que restou Saudade, 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 saud Se o começo do meu fim Pois no seu caminho me perdi Esta noite eu sonhei que você arranjava Um outro homem Só para mim, só para mim Matar de ciúmes Esta noite eu sonhei que você arranjava Um outro homem Só para mim, só para mim Matar de ciúmes Esta noite eu estava dormindo e sonhava Com você, meu bem Era um sonho terrível E uma coisa horrível acontecia também Quando eu ia saindo você vinha sorrindo Com outro rapaz E pra me fazer ciúmes Me dizia que esse homem Eu amo demais E pra me fazer ciúmes Me dizia que esse homem Eu amo demais Esta noite eu sonhei que você arranjava Um outro homem Só para mim, só para mim Matar de ciúmes Esta noite eu sonhei que você arranjava Um outro homem Só para mim, só para mim Matar de ciúmes Mas eu sei que este sonho Não pode ser Realidade Se for sonho O meu caminho Preciso de você Para seguir O meu caminho Preciso de você Eu pensei que voltaria Para ver meu bem um dia Mas o destino cruel Levou meu amor pro céu Eu agora estou sofrendo Estou sozinho sem amor Já perdi Já perdi a esperança Já perdi a esperança E nem mais sei quem eu sou Eu pensei que voltaria Para ver meu bem um dia A sorte está contra mim A sorte está contra mim Perdi meu amor E já estou no fim Me sinto bastante cansado E tão magoado Sozinho ainda Agora não sei o que faço Pois quem tanto amo Partiu para sempre Sabendo que não vou encontrá-la Eu peço meu Deus Quero morrer também Eu pensei que voltaria Para ver meu bem um dia Para ver meu bem um dia Mas o destino cruel Levou meu amor pro céu Eu agora estou sofrendo Estou sozinho sem amor Já perdi a esperança Já perdi a esperança E nem mais sei quem eu sou Eu pensei que voltaria Eu pensei que voltaria Para ver meu bem um dia Para ver meu bem um dia Já perdi a esperança Já perdi a esperança Já perdi a esperança E nem mais sei quem eu sou Eu pensei que voltaria Para ver meu bem um dia Para ver meu bem um dia Para ver meu bem um dia Mas o destino cruel Nunca mais eu irei te procurar Nunca mais Nunca mais Não consigo nem te olhar Meu Deus do céu Eu prefiro até morrer Pra você Não volto mais Nunca mais Nunca mais Eu sofri tanto Quando lhe dava O meu amor Você não quis Entender A minha dor Me abandonou Quando eu mais precisava De você Agora quer Voltar pra mim Nunca mais Nunca mais Pois nunca mais Em minha vida Eu vou lhe dar O meu perdão Pode chorar Se você quiser Só lhe digo não E nunca mais Você terá O meu sincero E grande amor De mim De mim Você De mim Você Nada mais Terá Nunca mais Nunca mais Pois nunca mais Em minha vida Eu vou lhe dar O meu perdão De mim Você Nada mais Terá Só lhe digo não Pois nunca mais Você terá O meu sincero E grande amor De mim Você Eu quero ouvir Palavras Palavras de carinho Eu já estou cansado De viver sozinho Eu quero ouvir Palavras Palavras de carinho Eu já estou cansado De viver sozinho Eu já estou cansado Desta cama Desta cama de solteiro Por isso vou procurar Um amor verdadeiro Uma mulher que me entenda E me aceite como sou Uma mulher que retire Do meu peito esta dor Uma mulher que aceite De presente um coração Que já está cansado De viver na solidão Eu quero ouvir Palavras Palavras de carinho Eu já estou cansado De viver sozinho Eu quero ouvir Palavras Palavras de carinho Eu já estou cansado De viver sozinho Se eu encontrar a mulher Compro a cama de casal E mando fazer pra ela Um bonito enxoval E trato logo de voltar A aliança em sua mão E retiro do meu quarto A cama da solidão E vou passar a dormir Na cama da alegria Onde eu tenho uma mulher Pra me fazer companhia Eu quero ouvir Eu quero ouvir Palavras 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 de carinho Eu já estou cansado De viver sozinho Eu quero ouvir Palavras Palavras de carinho Eu já estou cansado De viver sozinho Eu quero ouvir Palavras Palavras de carinho Deus Cobre de mim Meus filhos não devem pagar Por erros Por erros que eu cometi Meus filhos não devem pagar Por erros que eu cometi Meus filhos não devem pagar No meu primeiro erro No meu primeiro erro Eles nem eram nascidos Agora que estão crescidos Pagam pelos erros meus Peço meu Deus Deus Cobre de mim Cobre de mim Meus pecados Os meus filhos não são culpados Não deixe serem condenados Por erros que o Pai cometeu Deus Cobre de mim Meus filhos não devem pagar Por erros que eu cometi Meus filhos não devem pagar Por erros que eu cometi Meus filhos não devem pagar No meu primeiro erro Eles nem eram nascidos Eles nem eram nascidos E agora que estão crescidos Pagam pelos erros meus Peço meu Deus Cobre de mim Meus pecados Os meus filhos não são culpados Não deixe serem condenados Por erros que o Pai cometeu Por erros que o Pai cometeu Peço meu Deus Cobre de mim Meus pecados Os meus filhos não são culpados Não deixe serem condenados Por erros que o Pai cometeu Meus filhos não devem pagar Meus filhos não devem pagar Eu retordei pro meu rincão Na esperança de encontrar Aquele alguém que eu sempre amei Tão distante eu deixei Tanto tempo a esperar Fiquei tão triste ao saber Que eu perdi meu grande amor Demorei muito pra voltar Alguém veio me contar Alguém veio me contar Ela com outro se casou Eu sei que não vou me conformar Quando vi ela passar Com o seu querido amor Eu sei nesta hora vou sofrer Mas não vou lhe esquecer Vou curtir a minha dor Eu retordei pro meu rincão Na esperança de encontrar Na esperança de encontrar Aquele alguém que eu sempre amei Tão distante eu deixei Tanto tempo a esperar Fiquei tão triste ao saber Que eu perdi meu grande amor E eu perdi meu grande amor Demorei muito pra voltar Alguém veio me contar Ela com outro se casou Eu sei que não vou me conformar Quando vi ela passar Com o seu querido amor Eu sei nesta hora vou sofrer Mas não vou lhe esquecer Vou curtir a minha dor Na 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 Senhor, o que devo fazer Pra ficar com você No infinito Senhor, quero estar com você Quando eu der O meu último grito Senhor, aqui na terra a vida está tão agitada Procuro tudo e não encontro nada Sou como um cego, vivo na escuridão Senhor, o que eu faço não me traz resultados O Pai eterno perdoe os meus pecados Pra que eu possa aliviar meu coração Senhor, o que devo fazer Pra ficar com você No infinito Senhor, quero estar com você Quando eu der O meu último grito Senhor, aqui na terra a vida está tão agitada Procuro tudo e não encontro nada Sou como um cego, vivo na escuridão Senhor, o que eu faço não me traz resultados O Pai eterno perdoe os meus pecados Pra que eu possa aliviar meu coração Senhor, aqui na terra a vida está tão agitada Procuro tudo e não encontro nada Sou como um cego, vivo na escuridão Senhor, o que eu faço não me traz resultados Queria eu apertar o teu corpo E ficar quase louco De amor por você Queria eu Provar teu beijo ardente E ficar inocente Sem mais nada saber dizer Queria eu Te amar como louco E morrer pouco a pouco E em teus braços reviver Queria eu Outra vez te beijar Em teus braços atorpecer Pra teus beijos me despertar Queria eu Queria eu Queria eu Queria eu Queria eu Apertar o teu corpo Apertar o teu corpo E mais nada saber dizer Queria eu Te amar como louco Te amar como louco Te amar como louco Te amar como louco E morrer pouco a pouco E em teus braços reviver Queria eu Queria eu Queria eu Queria eu Queria eu Pra teus beijos me despertar Queria eu Queria eu, queria eu, queria eu, queria eu E aqui estou eu, tentando fugir Da sua ausência E na tentativa de me libertar Sinto a sua presença Pois na cama onde estou sobra um travesseiro E a você pertence Tendo dormir não consigo, você está em mim Mesmo estando ausente Me apaixonei enfim A emoção e a ilusão E aqui estou eu, tentando fugir Da sua ausência E na tentativa de me libertar Sinto a sua presença Pois na cama onde estou sobra um travesseiro E a você pertence Tendo dormir não consigo, você está em mim Mesmo estando ausente Mesmo estando ausente Só tenho um coração E a ilusão E a vida E a vida E a vida E a vida Só tenho um coração Uma noite eu tive um sonho Um sonho diferente Sonhei com Evaldo Braga Sorrindo em minha frente Ele no sonho me dizia Foi difícil suportar Minha cruz era pesada Eu não pude carregar Dê lembranças, criancinhas E diga a todo o Brasil Fale para as minhas fãs Que aqui eu vou a mil A tristeza que eu trouxe Foi não conhecer meus pais Nesse momento me despeço Siga feliz meu bom rapaz Aí confesso que chorei demais Ao ver Evaldo Braga outra vez falar Numa veste branca sempre a cantar De terço na mão sempre a rezar Eu sonhei com Evaldo Eu sonhei com Evaldo sonhei Repouso em paz que o recado eu darei Eu sonhei com Evaldo sonhei Fique em paz que a cruz eu levarei Aí confesso que chorei demais Aí confesso que chorei demais Eu sonhei com Evaldo Eu sonhei com Evaldo sonhei Repouso em paz que o recado eu darei Eu sonhei com Evaldo sonhei Você me marcou O meu peito admite Sei, sei que em qualquer lugar Que eu estiver Vou te amar Foi bom te amar assim Foi bom ter você comigo Dormindo junto a mim Falando coisas que eu gosto de ouvir Do jeito que você faz Eu sinto mais prazer Não dá pra esconder Que foi muito gostoso eu sei Sei, sei que você me marcou O meu peito admite Sei, sei que em qualquer lugar Que eu estiver Vou te amar Você tem que ir embora Você tem que ir embora Não pode ficar pra sempre É pena É pena ter que ir É pena ter que ir Gostaria que ficasse aqui Sei, sei, sei que você me marcou Sei, sei que você me marcou O meu peito admite Sei, sei que em qualquer lugar Que eu estiver Vou te amar Sei, sei, sei que em qualquer lugar Sei, sei que você me marcou Vou te amar Vou te amar Vou te amar Sei, sei que você me marcou O meu peito admite O meu peito admite Sei, sei que em qualquer lugar Sei, sei que em qualquer lugar Que eu estiver Vou te amar Como eu queria ser, Senhor As pernas de um aleijado Eu queria ter poder, Senhor Pra não cair no pecado Eu queria ver de perto Voz me dando teu perdão E caminhar a vida inteira Sempre pegado em tua mão Eu queria ser o guia Deste cego que não vê Nosso mundo como está Eu queria ser muletas Para que um aleijado Comigo pudesse andar Eu queria ser sorrisos Pra viver sempre nos lábios De quem vive tristemente Eu queria ter poderes Pra sair por este mundo Sempre curando doentes Sempre curando doentes Como eu queria ser, Senhor As pernas de um aleijado Eu queria ser, Senhor Eu queria ter poder, Senhor Pra não cair no pecado Eu queria ver de perto, Senhor Voz me dando teu perdão E caminhar a vida inteira E caminhar a vida inteira, Senhor Sempre pegado em tua mão Eu queria ser o guia Deste cego que não vê Nosso mundo como está Eu queria ser muletas Para que um aleijado Comigo pudesse andar Eu queria ser sorrisos Pra viver sempre nos lábios Pra viver sempre nos lábios De quem vive tristemente Eu queria ter poderes Pra sair por este mundo Sempre curando doentes Música Música Pode sorrir Pode sorrir Enquanto estás sorrindo de mim Eu choro por ti Pode sorrir Pode sorrir Enquanto estás sorrindo de mim Eu choro por ti O pranto que estou derramando Faz parte de tudo que você deixou Faz parte da grande loucura Que eu cometi ao te dar meu amor Eu juro que nunca pensei Que o nosso amor chegasse ao fim Por isso estou pagando caro Chorando por quem está rindo de mim Por isso estou pagando caro Chorando por quem está rindo de mim Pode sorrir Pode sorrir Enquanto estás sorrindo de mim Eu choro por ti Pode sorrir Pode sorrir Enquanto estás sorrindo de mim Eu choro por ti O pranto que estou derramando Faz parte de tudo que você deixou Faz parte da grande loucura Que eu cometi ao te dar meu amor Eu juro que nunca pensei Que o nosso amor chegasse ao fim Por isso estou pagando caro Chorando por quem está rindo de mim Por isso estou pagando caro Por isso estou pagando caro Chorando por quem está rindo de mim Pode sorrir Pode sorrir Enquanto estás sorrindo de mim Eu choro por ti Pode sorrir Pode sorrir Pode sorrir Enquanto estás sorrindo de mim Eu choro por ti Pode sorrir Pode sorrir Enquanto estás sorrindo de mim Eu choro por ti Pode sorrir